O Mestrado de Cidadania Ambiental e Participação Frequentei o Mestrado de Cidadania Ambiental e Participação. Gostei muito de o fazer. Foi bastante relevante a nível pessoal e provavelmente profissional. Deu-me outras competências a nível da área ambiental. Tenho fonte de comparação, porque também já tinha um mestrado. Na área do desporto e senti que realmente na Universidade Aberta e com este mestrado todos os professores que encontrei foram bastante competentes e profissionais. A Universidade Aberta disponibilizou toda a atenção e também promoveu todo o trabalho que fiz e isso foi uma forma recompensadora de realmente acabar esta tese de mestrado.